Gente, olha quem é que tá aqui comigo hoje, a Joyce da Estofaria Venturini. Estofaria Venturini é a mil, né, Joyce, como sempre. A mil, como sempre, graças a Deus. Ela tá até com o serviço atrasado pra mim, vocês acreditam? Tá atrasado. Joyce, me diz uma coisa. Vamos falar pras pessoas das bergers, dos shares, Terfil. É a época boa pra fazer isso, não é, hein, cara? Muito, o pessoal tem feito muita berger. Porque aí agora o pessoal ficou em casa, descobriu que tem a lareira, que tem mais espaço pra usar. E aí tá pedindo bastante... Aquele puff pra gente botar os pés, como esse aqui, que é da Venturini. O puff antes que desapareceu, pra botar aquela mesinha de centro, agora ninguém mais quer mesinha de centro. Todo mundo quer puff. É um conforto, né, Joyce? É. Mas a gente tá aqui também, gente, pra falar da Estofaria Venturini, que vocês sabem que eu sou fã número um da Estofaria Venturini. Mas também pra falar que tem filhotinhos do Napoleão. Filhotinhos do Napoleão. Vocês conhecem o Napoleão, que já apareceu aqui várias vezes, que eu sou apaixonada pelo Napoleão. Da outra vez eu fiquei com o filhote do Napoleão, e agora tem cinco filhotinhos iguais ao Napoleão, que a Joyce tá doando, não é? Estão doando. Ela tá doando, então pra quem tiver interesse, o Napoleão é um doce. O filhote dele que eu tenho, da outra vez, é esperta, é a mais esperta de todas, puxou o pai. Eles são. E ela faz isso só pra me tentar, porque ela sabe que eu amo cachorro, que eu amo o Napoleão. E é umas bolinhas de pelo mesmo. Dois meses, não é, Joyce? Dois meses. Então quem tiver interesse, entra em contato com a Estofaria Venturini, que é uma doação, gente. Eles são lindos de morrer. Mas vamos falar da Estofaria? Vamos sim. Como é que tá lá na praia, Joyce? Lá na praia tá muito bom. Agora nós estamos ampliando o ambiente, né? Na praia? Na praia. Além da Estofaria e do antiquário junto, temos mais o brechó. Que bacana, né? Aham, bem bacana. Quem vai pra praia é um lugar bom pra passear também. Um lugar bom pra passear. E já encontra coisas bacanas. Já encontra bastante novidades lá. Tem até umas roupas da Carmen que ela mandando, deixando lá pra nós. Ela tem que mandar mais. Tem que mandar mais. Eu prometi, não mandei. E lá também o pessoal tá fazendo bastante coisas já. No aguardo, né? De uma visita, né? Que se Deus quiser, daqui a pouco a gente vai poder receber as pessoas. Todo mundo vacinado. É, agora já tá no fim, né, Joyce? É, verdade. Agora tá no fim. É só mais um pouquinho de paciência. Mas enquanto isso, gente, a gente curte a casa da gente. Curte muito. E a casa da gente tem que tá confortável. Tem que tá gostosa. Tem que tá bonita, não é? Tem que, nesse frio que começou de novo, né? Tem que pegar, ter um sofá bem confortável. Onde não precisa se preocupar. Ah, quer couro? Vamos botar couro. Não precisa se preocupar se mochou, se não mochou. Porque passou um paninho, o couro tá limpo. É isso aí. Gente, a Estofaria Venturini, então, tem loja na praia, em Capão da Canoa, na Avenida Paraguaçu. E aqui em Porto Alegre, na Miguel Tostes, entre a Casimiro de Abreu e a... E a... E a Vasco. E a Vasco. Não é? Nós queremos todo mundo lá. E aí Então, vamos lá.